Solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho, tome cuidado Quando eu penso no futuro Não esqueço meu passado Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Quando chega a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Na dança da solidão Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você Desilusão, desilusão Danço eu, danço a você